Uma parte muito temida em um processo seletivo é a entrevista, mas para ser chamado para essa fase, antes aconteceu uma candidatura. É na entrevista que está o contato humano. Nela, o recrutador poderá te conhecer mais a fundo como profissional e pessoa. Antes de se preocupar com a entrevista, é importante que você se preocupe com a etapa anterior, que é a etapa da candidatura, a etapa onde você vai passar pela triagem de currículos. Não existe entrevista se você não passar por essa etapa tão importante. E a entrevista começa na preparação do currículo, ou seja, se você se preparar bem, se você souber descrever a sua experiência, a sua trajetória no currículo, como eu digo, já é meio caminho andado para se apresentar bem na entrevista. Dentre as várias dificuldades que as pessoas enfrentam para a recolocação, a especialista lista sete dicas para você que busca uma oportunidade. A primeira delas, cuide da sua apresentação. E não só a apresentação física, mas a forma com que você fala com os profissionais de RH, gestores, seja no seu WhatsApp, por telefone, via e-mail. Então, cuide da sua apresentação como um todo. A segunda, construa um currículo que realmente te apresente, um currículo que realmente vá falar sobre você, sobre a sua trajetória e esteja alinhado com a vaga. O terceiro, cuide da sua qualificação. Nós precisamos estar atualizados com o que o mercado pede para a nossa função, para o nosso cargo. Então, nós precisamos estar atualizados, capacitados para o que o mercado pede. Então, o terceiro é cuide da sua empregabilidade. O quarto passo, tenha a sua vitrine profissional bem construída no LinkedIn. Como eu disse, é a principal fonte de contratação. Então, cuide do seu LinkedIn. A quinta, realmente tenha uma rede de contatos. Nós precisamos construir o nosso networking e alimentá-lo. É ter aquela pessoa que vai lembrar de você quando tiver uma vaga com o seu perfil. Ou mesmo você se lembrar de alguém quando a sua empresa precisar. Então, é você ter a sua rede de contatos ativa. O sexto, gente, é você treinar para entrevista. É você ter domínio da sua trajetória, ter domínio de quem você é, para que você faça uma boa entrevista, vendo o seu peixe e conquiste a sua oportunidade dos sonhos. E o sétimo e último, gente, tenha uma atitude positiva. Pense positivo, seja otimista, porque realmente quem é otimista conquista as melhores oportunidades. E elas estão aí. Basta você se preparar, basta você realmente entender que é você que cria as suas oportunidades.